É isso aí pessoal, chegou a hora de completar o seu dia a dia com o HardSoft, o programa que mantém você atualizado sobre tudo o que rola no mundo da tecnologia, da informática e dos games. Então não perca a dica do professor Ciro, que vai falar hoje no programa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre frustrações tecnológicas que os nossos filhos nunca vão usar. Nossa senhora! Profundo, hein professor Ciro? E aí Ayrton, é a mesma vibe? É isso aí, hoje é dicas, socorrendo o pessoal de casa. Então respondendo as dúvidas dos nossos amigos aí, o Lucas de Blumenau e do José Álvaro de Montes Claros, Minas Gerais. E aqui sempre tem game no programa, e você já sabe, né? Game é com o Cardozinho. Então hoje a gente vai apresentar aí o Line of Defense Tactics, que é um jogo de estratégia numa base espacial onde você comanda assim vários soldados, aquela visão isométrica. O programa está apenas começando, então fique informado, fique com o Hardsoft e ele começa daqui a pouco. Our mission is about to be done. Bem-vindos ao Hardsoft, o programa que converte dados e técnica em conhecimento e digital. E você sabe que o Hardsoft não está só na TV, né? Então você também pode conferir as novidades da informática pelo nosso Twitter. Siga-nos no Hardsoft na TV, tá? No twitter.com.br. E fique conectado com a gente, tá bom pessoal? Mas agora é hora de help com o Ayrton. E ele vai trazer aqui a dúvida do pessoal de casa. E o primeiro aí é o de Blumenau? Como é que é? Isso aí, o nosso amigo Lucas, né? De Blumenau. Como saber qual modelo de placa de vídeo compatível com o meu PC? Então a primeira coisa que ele tem que fazer é descobrir qual é a placa mãe dele. Então hoje a maioria das placas mães utiliza aí o padrão PC Express. Quanto tempo tem isso aí no mercado hoje, Anderson? Já tem um... O PC Express já deve estar há uns 5 anos, 4 anos. Então, a não ser que seja muito antiga, né? Qualquer placa dentro desse padrão PC Express vai atender a máquina dele. Agora se ele quiser ter 100% de certeza, né? Usar o programinha lá, o Everest, o AIDA32, que a gente já apresentou, para ver certinho o modelo da placa mãe dele. Então não vai ter muito mistério. O que vai interferir bastante também é a fonte. Que se ele pegar uma placa muito potente, ele vai ter que ter uma fonte que dê suporte a isso aí. Que segure a onda. Exatamente. Próxima. O José Álvaros, de Montes Claros, de Minas Gerais. O Linux Might é compatível... Álvaros? José Álvaro. Ah. De Montes Claros. O José Álvaros. O Linux Might é compatível com o processador Intel P24 da segunda geração? Sim, assim, o processador ele não vai interferir muito na questão do sistema operacional. Quando é que ele vai interferir? Quando, por exemplo, for o sistema 64 bits e eu quiser instalar no processador 32 bits, não vai funcionar. Agora, o contrário funciona. Por exemplo, eu tenho um processador 64 e usar um sistema 132. Aí ele funciona. Bom, o Linux Might tem uma configuração bem modesta, bem básica. Então, qualquer processador da família x86, que é o 32 bits ou x64, 64 bits, que lá no site da desenvolvedora eu tenho tanto a versão 32 quanto a 64. Mínimo 512 MB de RAM ou, para um uso confortável, 1 GB, então é bem pouco. E 5 GB de espaço no HD e uma placa de vídeo, ou seja, on-board ou off-board, que tem uma resolução mínima de 800x600. Drive de CD, DVD e USB. Então, o Linux não consome muito recurso. Próximo. Sérgio Nogueira, de Curitiba, Paraná. Tire minha dúvida, por favor. É verdade que não é possível, não necessitamos desfragmentar o HD quando a gente usa o Linux? O que você acha, Silvio? Eu acho que precisa. O sistema de arquivo dele deve gravar como o sistema de arquivo do Windows. Mais ou menos, ele usa um padrão, ele usa uma técnica um pouco diferente. Ele quer saber se o Linux tem desfragmentador? É, não, se você precisa usar. Se precisa desfragmentar o HD. É que assim, o Linux tem uma lógica um pouquinho diferente. Então, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma estante. Então, eu comprei uma coleção de livros. Então, eu comprei lá, tem uma enciclopédia de esporte e tem uma enciclopédia lá de conhecimento de gerais. Só que eu comprei lá metade de cada enciclopédia que não tinha dinheiro para comprar tudo. Então, eu botei os livros um do lado do outro. Beleza, então as duas coleções grudadinhas uma na outra. Um mês depois, eu vou lá e compro o resto. Só que eu não vou mexer naquele lugar, eu coloco aqui. Então, se eu for fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma parte da minha coleção aqui, 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 aqui. E com o tempo, vai demorar mais para mim... Vai demorar mais para mim procurar, porque eles não vão estar na sequência. Vão estar espalhados na minha estante. Certo? Isso é o Windows. Aí a gente usa o desfragmentador para juntar todos os arquivos iguais. Exatamente. Isso que o desfragmentador do Windows faz. No Linux, ele tem uma lógica um pouquinho diferente. O que ele faz? Por exemplo, eu comprei metade da minha coleção, ele não vai das duas coleções. Ele deixa um espaço, porque ele prevê o crescimento dos arquivos. Então, ele deixa espaços vazios logo na sequência de cada arquivo. É, mas de qualquer forma, se tu deletar um arquivo, aquele espaço que estava lá vai ficar sobrando e o desfragmentador serve para tu... Também, exatamente. Então, na verdade, talvez tu não precise com tanta frequência com o Windows. Mas, eventualmente, vai precisar, mas aí quando o que tiver ali com 95%, 80% do HD cheio, o Linux, ele tem um pouquinho mais esperto nesse ponto. Mas, ele não livra 100% de desfragmentação. Mais ou menos, porque ele vai chegar no fim do HD mais rápido também, né? Não, porque você continua tendo os espaços. É, continua, mas aí se começar a botar mais coisas, ele vai começar a ocupar aqueles espaços e vai dar na mesma. Não, vai, mas aí é quando chega 100% do HD, perde 100%. É, tipo assim, para dizer... Não tem nada aqui do jeito, né? Aquelas mania do Linux para dizer que é melhor que o Windows, né? Porque... Tá, vamos lá. Isso é uma questão de opinião só. É. Olá, o Carlos Otávio de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olá, pessoal, tudo bem? Adoro o programa de vocês. Se é possível, eu me respondo essa. Aqui, ó, mais uma do Linux. Um amigo meu disse que é possível instalar programas do Windows no Linux. É verdade? Sim, é verdade. Ele pode usar tanto aplicativos quanto jogos. Como é que ele vai fazer isso? Então, ele vai usar dois programas. O Wine, que é um simulador do Windows, né? E o Play on Linux, que é uma interface desenvolvida para funcionar em cima do Wine. Isso aqui não é aquela história assim, ó. O cara tem uma mulher morena. Ele pergunta à minha mãe, ela pode ser loira? Pode. Entendeu? Ela tem olhos verdes. Ela pode ter olhos azuis? Pode. Pode. Jamais vai ser a mesma coisa. O cara tem uma coisa e ele quer a outra, né? Sim. Cara, usa coisas do Windows com sistema Windows, cara. Se você tem software, produtos para Windows, tem sistema para funcionar Windows. Então, é sinal que tudo que você gosta é Windows. Então, você tem que ter Windows. Agora, se você quer ter Linux, você tem que usar as ferramentas nativas Linux. Você vai ser muito mais feliz, né, cara? Ou, olha, pode ter os dois sistemas no computador. Pode, pode. Por exemplo, assim, ó. Quem viaja, quem trabalha e acessa muito com internet, é bom que tenha o Linuxado, porque ele consome muito menos bateria. Dá uma vida até duas vezes maior na vida útil da bateria dele. Tipo, ó, você sai e-mail e tal, consome muito menos bateria do que o Windows. No notebook? No notebook. Eu cheguei a trabalhar quase quatro horas no notebook com Linux. A bateria estava carregada. É que ele baixa automaticamente o brilho. Não, não só isso, mas ele consome realmente muito menos recursos. É? É impressionante. Compensação também, né? Não, porque quem vai trabalhar com ferramentas web, não tem, não vê diferença nenhuma. Tá bom, aí, Tom. Beleza? Oi, Fala. Não, quer falar que de qualquer forma tu está emulando, não tem o que fazer. Tu fala simular. Mas o que que é? Se o programa for desenvolvido para o Windows, ele vai executar determinadas APIs, DLLs, que não existem lá no Linux. Então ele tem que emular, não tem como simular, ele tem que fazer de conta que aquilo existe dentro do Linux para executar ele. Mas as APIs, o Play on Linux, ele traz, ele baixa. Pois é. Ele vai ter a API. Nós temos que agora continuar o programa. Então temos uma pequena pausa agora. A gente já volta com o game do Anderson. O Anderson, a gente pode continuar a discussão na parte do game? Acabou. Isso aí, a gente já volta.